O que que vocês não me pedem rindo que eu faço chorando, gente? Todo mundo me marcou nessa campanha da Sem Sal pra Mil Mil. E sinceramente, eu não sou obrigado. Por quê? Eu não sigo ela. Por mais que eu não siga ela, as pessoas me marcam em tudo quanto é lugar. Breno, corre aqui. Ai, Breno, corre. Breno, corre aqui. Ai, você tem que ver. Queria ver a reação do Breno. Ah, pois vai ver. Porque eu tô cansado. É 2023. Essa Nipple Baby xixê lenta, que se dedica à carreira de modelo por anos, tá aqui me entregando o quê? É isso? Essa cara de sonsa? Xoxa? Capenga? Não. A pressão é baixa. Todas as irmãs dela tiram foto muito melhor que ela. As sobrinhas todas tiram foto muito melhor que ela. Por que que ela, que é a que se desmodelo, entrega isso? E, gente, não vai falar assim, não. Porque o fotógrafo, ele queria essa vibe do ensaio. Não! Não, ó. Não existe isso. Aceita que ela é sem sal. Que ela sempre vai entregar essa cara de pangua. Eu não aguento mais. E o povo fica me marcando. Gente. Eu tenho excesso de sal. E eu não me sinto à vontade de estar na presença de uma foto que, sinceramente, força a drenagem do meu sal. A minha pressão não vai abaixar, tal qual a dela. Você, por favor, se sossegue. Se eu fosse correr esse tanto de coisa que o povo manda eu correr, eu já teria dado três voltas no mundo. Correndo. E olha que eu corro no meu dia a dia, viu? Gente. É 2023. Eu tinha esperança que ela ia mudar? Não. Mas... É cada foto de amadora que, se não fosse na Apple Baby, quiçá ela ia estrelar a campanha da padaria ali da esquina. Não tem o que explica. Agora. Se tem uma coisa boa nesse vídeo, é o nosso contato, né? Muito prazer. Eu sou o Breno Moreiro. Se eu sou uma ilha de teletas gringas de Torre Palco, sou arroba Breno Moreiro no Twitter, no TikTok, no Instagram e também no cu. E, claro, aqui também no YouTube. Se inscreva no canal e se inscreva. Siga-me em todas essas redes para você sentir o seu brilho, tomar conta do seu corpo. Porque entrando para o nosso ecossistema, você recebe a alcunha de cristal. E é com o seu brilho que a gente mantém esse ecossistema funcionando, entendeu? E olha que ele tá funcionando muito bem. Não sei se você percebeu, mas temos câmera nova, microfone novo. Eu estou gravando de ventilador ligado e você nem tá ouvindo porque o meu microfone é muito bom. E foi com o seu brilho que a gente trouxe esse microfone. Coz mais lento do pai dele. Olha com aquele brilho, ó. O nosso cenário é todo roxo. Os meus produtos que você encontra em namearomas.com. É bruma de casa, é vela, é difusor. Olha, tá tudo. Vai lá. Porque assim, diferente disso, os produtos do ecossistema, gente, Moreiru, é pra trazer sal pra qualquer casa. Enfim, geralmente eu me preparo antes, sabe, de fazer os vídeos. Mas hoje eu resolvi me inspirar. É. É com desleixo que eu não fiz. Roteiro, não. Sabe o que a gente vai fazer? A gente vai entrar no Instagram da Sem Sal, tá? Ela participou dessa campanha pra Miu Miu. Miu Miu, Spring Summer, tá? Primavera, Verão, 2023. A Miu Miu é uma marca que, assim, é da Miúcia Prada, né? Só que a Miu Miu é uma coisa, assim, mais do momento, né? Mais fresh, mais upscale, uma coisa mais refinada. Qual que é a ideia? Não, sério mesmo. Me explica. Por que eu tô sem entender? Por que essa menina com essa cara lavada de sonsa? Ah, não. Faz uma cara sem sal. De modelo. Ah, então vai essa mesmo. Mais uma vez, eu acho que é um caso, assim, de hater infiltrado. Não é possível. E, assim, eu não sei o que é que é usado nessa campanha, mas parece que o olho dela tá muito maior. Tipo, assim, tudo no rosto dela tá muito maior. E não tá bom. Já não era bom antes. Agora tá estranho. Tá parecendo, sei lá, uma coisa bem inseto. E, assim, que bolsa feia. Nome Miu Miu. Não. A campanha inteira tá uma merda. Mas a cara tá sem sal. E ela fazendo a coisa, assim, ó. Segura a bolsa. É um estado de espírito com dor de barriga, sabe? Vamos falar aqui. Que calça feia, né? Ô, meu Miu. Se você tá esperando que 2023, primavera, verão, aqui no Brasil mesmo, a gente vai usar essa calça? De couro? Não. Ah, não. Não. Meu Deus. A cara. Acabou que eu tinha um ovo dela. Eu não faço plástico como minhas irmãs. Enchou a boca de ácido e esperou dissolver pra fazer... Gente, eu não faço plástico igual minhas irmãs. O beijo dela, ela tendo aqui. Gente, eu não faço plástico igual minhas irmãs. Faz uma cara. Olha pra câmera. E aí, ficou bom? Pode ir. Tô cansado. O casaco. Ok. É bonitinho. Mas, assim, eu não sei o que a Miu Miu tá esperando de tendência, assim, pra soltar pra gente. O que é esse top? Que, assim, parece uma faixa de calcinha mais larga. E aí tem o sutiã aparecendo embaixo. A cirula. A barra da cirula aparecendo. Essa saia. Tem tanto desleixo. Ah, gente, entendi. A moda aqui que a Miu Miu quer passar é o quê? Desleixo. Por isso que chamaram a Sem Sal. Ô, Miu Miu, me perdoa, viu? Eu que fui inocente aqui. Não consegui perceber o conceito. Nossa, Miu Miu, você é brilhante. Gente, para de criticar. E aí, é assim. Você vai descendo, ó. Aqui a gente vê esse top podre. Essa saia horrível. Com esse bolso na frente. Não é nem uma saia, né? É um pano reto, cortado. Que costuraram, assim, uma ponta na outra. E falaram, assim, põe por cima. Agora, a botinha. Nos meus tempos de igreja evangélica. Sempre tinha uma irmã, uma pastora. Com aquele saltinho tímido, azaleia. Bem baixinho mesmo. Com esse formato aqui em cima, ó. No peito do pé. Só que aqui, tá parecendo que é uma bota de saltinho tímido. E, gente, que perfil. Ah, não, gente. Ah, não. Não, não. Modelo? Oi? Não. Não, não, não. Você não é... Não. Você comprou o título. E só um miúmino embaixo. Gente. Meu Deus. Tá vendo que essa proporção dela tá estranha? A crise é estética. Ah, não. Segura a bolsa sem sal. Ah, assim tá bom. Ah, então tá. É um braço mole. Será que ela tava dormente? Com o corpo dormente? No dia que ela tava fazendo essa campanha? A cara. Não, gente. A cara. Não, realmente. É o desleixo. Espero que ninguém saia assim na rua. Ó, não. Vamos fazer um combinado aqui no canal. Pelo amor de Deus. Que bolsa. Essa bolsa aqui é de camelô. Juro. Nossa, gente. O que tá acontecendo com a miúmino? Eu gostava tanto. Eu achei que a miúmino era uma vibe assim mais Blair Waldorf. Colocar aquela micro sainha. Tipo assim, tanquei, sabe? Tá entre o bonito e o duvidoso. Isso aqui eu não tenho dúvida. É feio. Essa saia de pastora. Ah. Olha. Um desleixo. Uma vibe meio pastoreio. É a pregação, né? Levantar essa defunta. Chamada Kendall. Oh. Sem sal. A aura de defunta. Meu Deus, gente. Nó. Uma música triste ao fundo, Leila. É pra óculos, viu? Tira uma foto assim boa. Vai. Mostra que você é modelo. É um coletinho da miúmino. Parece só um rabisco também. Nó, miúmino. Caiu no meu conceito. E a mamacriz. Oh, gente. Mãe. É foda, né? Você é simplesmente fabulosa. Amiga. So good. Esse forward, a gente vai entrar aqui. Ah, já vamos entrar nesse quesito? Não. Calma. Dá uma coisa de cada vez. Isso aqui. Meu Deus. O vestido tem uma proposta. Não é que ele é bonito. Nela, não brilhou. Tá nem... Ó. Tira uma foto. Bota a mão pra trás. Ai, que sono. Ai, como minha pressão é baixa. Isso aqui, gente. Horroroso. Não. Esse verde. Com essa cara de sonsa. Entra a Elha Jade no mar. Cabou. Cabou, cabou, cabou. Assim, ó. Você ia achar que eu não tô exagerando. Se a gente for entrar no perfil da miúmino. Você vê que, assim, as outras modelos estão no desleixo. Mas tem uma presença fashion, sabe? Tipo assim. Olha. Tem um olhar. Passa uma emoção, entendeu? Agora. Olha. Que linda. A cara um pouco torta, mas linda. Olha aqui. É diferente. Parece a FK Twigs. Tem uma linguagem da moda. Agora. Nossa. Essa apareceu lá? Meu Deus. Ô, meu Deus. A MiuMiu não tava fazendo roupa de enterro. Olha como que a MiuMiu era tão patricinha. Meu Deus. O que que aconteceu com a MiuMiu? Nossa, gente. Esse sapato. Ó. Que bolsa feia. Olha aqui, ó. Cara de nada. Mas tem uma linguagem da moda. Sabe? Ó aqui. Era uma coisa mais bailarina. Um vestido, assim, de cedinha. É, MiuMiu. Quem te viu, quem te vê, né? Olha. Tão bom. Ai, tô nostálgico com o passado recente da MiuMiu, viu? Isso aqui, ó. Jimmy Choo. Meu Deus. Ô. Ô. A Jimmy Choo tá uma coisa mais Paris Hilton, né? E assim, gente. Essa cara. Não me passa. E eu amo a cor. Ô, como eu queria que ficasse bom e bonito. Troca de modelo? Não, sério. Essa pose aqui me mata. Que é o sorriso de querer tanto ir embora. Nossa, minha vida é uma merda. Instantaneamente eu tenho depressão. Só de olhar pra essa foto. E assim, né? Pra quem se diz que é tão magra, esquelética, quer esfregar na cara de todo mundo, a gente vê que é o ângulo, né? É, que é o Photoshop em vídeo, como já teve várias vezes. Eu tô pra fazer esse vídeo, né? Do Photoshop em vídeo. Hoje em dia tá até mais comum. Na época que ela usava, eu tinha que pagar. Hoje em dia não. Você entra lá no CapCut e tem. Mas assim, ela usa, né? Então é bom a gente usar desses artifícios e analisar aqui no canal. Mas essa cara me mata. Não, juro. Acaba comigo. Ela tá uma cara de nojenta. E não é aquela nojenta assim, nossa, tá nojenta de linda, né? É nojenta de chata. Tira uma foto. Joga o cabelo. Vai uma pose mais diferentona. Vai lá. E é pago, viu? Não! 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 Pera. A quebradinha, olha. A cara dela segura na bolsa, gente. Não, como que pode? 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 Animação, hein? Nojimichu? Cara, não. Olha, se você tá se sentindo incapaz, se você tá se sentindo desqualificado de hoje, não se sinta, gente. Tudo bem que nem todo mundo é nepo baby e pode gozar desses privilégios. Mas assim, mau gosto na escolha da modelo e também no ensaio, né? E aí, ó, esse forward é um site que é tipo assim, ele junta marcas como se fosse vender lá. E aí tem a editoria dela. Diretora criativa, sem sal. Aí vamos ver as roupas. Isso aqui é o que ela deve usar, né? Que é such a tomboy. Huge tomboy. Mas isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, ó, é o povo que vai passar rebeio e trancoso. Nunca que ela ia usar. Porque ela não é isso, gente. Isso aqui, isso aqui, nem a Cris usa. Ah, meu Deus. Nossa, como se passa, né? Foi o estagiário que fez. Óbvio. Não, gente. Não. Vamos focar. Ai, meu Deus. Por quê? Por quê, by far? Por quê? De longe? Nem de longe tá bom. Daydream. Nem sonhando acordado. Rola. Isso aqui é pesadelo. E é pago, gente. Ô, como que você paga? Pra ter isso aqui. E aí, se a gente entra na by far oficial, tem mais coisa. E piora, viu? Olha. Ó o rebolado. Dança, vocês estão? Dança. Não, gente. Como que pode? Isso tá muito ruim. Olha a diferença a diferença de uma profissional. Ai, Brenna, ela não é dançarina. Não interessa. Se não fizesse a campanha, então, chamasse uma modelo com mais bolejo, swing e simpatia, que é o mais importante. Olha, gente. Ela é muito falsa, sem expressão, sabe? Tipo assim, nada ali é genuíno. Toda torta. Olha o braço. Vai, sensão. O braço mole. A corrida. Porque ela é super atleta. É sangue de campeão olímpico, né? Entendi. Ai. Essa campanha de jeans. Gente. Tudo bem que eu entendo, né? Que assim, ela ama horses. Mas, gente. Não. A cara aqui. Olha pra câmera, sensão. Nossa. Como uma pessoa pode não ter personalidade nenhuma. Não. É, gente. A atriz é estética. Não. E a marca também é cafona, né? Olha. É sempre esse olhar de peixe morto e um sorriso de sonso. Não. Olha esse frame aqui, gente. Ela ainda é a mais bem paga? Eu não quero procurar. Por favor, comenta aí. Não é possível. Não é possível. Kendall. For a um. A um. Pois é essa? Nem de costas melhora, né? Porque ainda sei que é a preguiça dela. Transparece. É a aura preguiçosa. Ah, uma coisa que eu queria falar. Por exemplo. A Mil Mil chamou a Sidney Swimmy. Perceba que a Sidney tá, assim, com a cara de poucas ideias também. Tem o mesmo olhar de peixe morto. Mas você entende que, assim, tem uma linguagem fashion? Você entende que, assim, tem uma vibe que eles estão passando ali? Essa bolsa no branco fica até bonita. No marrom, nossa, tava aparecendo fibra de carne. Não. Isso aqui eu não comentei, né? De Halloween. Precisa? Precisa comentar? Uma legging verde. Um negócio que deve ser, assim... Não vou falar que tá impresso no TNT, não. Porque como ela tem dinheiro, ela tem recurso pra fazer uma coisa mais elaborada. Mas é um trem, assim, feito no isopor. De pepino. Fazendo graça consigo mesma. Que senso de humor tem aqui? Não. Sério. A cara. Um detalhe verde. Aí a Hailey. Crying. A Chloe. Você ganhou o prêmio. Que prêmio? A Normani. Normani. Não se mexa com essas coisas, Normani. Nem quando é pro Instagram dela... Tem um esforço. Aqui. A pose de cansada. Eu sou cansado, tá? Vou confessar aqui. Mas, assim... Eu não trabalho vendendo completamente a minha imagem. Tal qual ela faz. Até o bolo é sem graça. Nossa. Ela fica nessa vibe, assim... Ai, como eu sou básica. Ai, como eu sou desapegada. Ai, como eu sou a real de tomboy. Isso é fachada. Pra mostrar que ela é só preguiçosa. Isso aqui é o quê? Ah, era isso que eu queria mostrar. Vamos ver primeiro o perfil da revista. Você vê que tem, assim, uma pegagem... Uma pegagem... Uma pegada mais high fashion, né? Vai pensar que ela foi pra Prada, né? Olha, isso aqui é chique. Tem um conceito, tá vendo? E aí vai e bota isso aqui. A menina escorada. Uma parede lilás. Uma cara assim, ó... Ela desfilou pra Prada, né? Como a gente viu lá na segunda temporada de The Kardashians. Tem um blinding item, só relembrando aqui sua memória, que diz que foi uma parceria. Ela não foi paga, mas como ela queria muito participar de um desfile de Maison, ela aceitou numa boa. Ó, nenhuma foto mais produzida, assim. Tá uma vibe de Anitta essa foto, entendeu? Deu uma coisa mais provocante. Gente, desculpa que não tem sex appeal nenhum. Não é porque eu sou gay, não. Isso aqui, ó... É a foto mais ok, porque ela tá confortável, né? Deitada, pressão baixa o dia inteiro. E essa aqui me quebra. Ó, ó o cabelinho reto. A pose toda mal-ajambrada. Nem quando ela pra ser diferente, ela presta, né? Nem quando é pra servir conceito. Falou assim, ah, não. Faz de um jeito mais solto aí, entendeu? É mais abstrato. A cara, meio de ET, sabe? O que o povo faz com a cara dela, que assim... Ah, meu, meu, distorceu, colocou a bicha cor desse tamanho. E aqui ela tá com... Ah, não. Meu Deus. Ó. Segura a vela. A vela segurando a vela. Vai, faz uma pose assim... Seduzindo a câmera. Ela tá literalmente com cara de peixe morro. E ela foi aqui, né? Uma coisa mais peixe. Será que essa era a vibe? Ô, eu tô tentando tirar assim, lá de dentro o conceito. Que foto é essa? Que que é isso? Ela olhando aquário. Tem uma que ela tá com... Aqui, ó. Achei. A do camaleão na cabeça, gente. Isso tá muito ruim. Não. Ó a cara. Não! Não, ó. Eu não aguento mais. Meu Deus. Olha isso aqui. Essa foto, pra mim, é a epítome do sensacionalismo. A guerreira do apocalipsal. A was a real de tomboy. O boné na cabeça. A carinha aqui, ó. Moleca. Não dou conta. Não dou conta. Ô, pop. Oi? Ó o vídeo. Gente! Não, não é porque eu falei, não. Mas eu acho que ela viu o vídeo do Pikmin. Ela mordendo o lábio aqui, ó. A mãozinha aqui, ó. Isso é uma marca minha. Não, juro. Sem sal. Melhore. Eu consigo ouvir ela falando. I was... I am a Pikmin. Ah, não, gente. Que que vocês me marcam nessas coisas? Ó o que eu tenho que passar? Ai. Ai, constipação. Constipação. Ó isso aqui. Não. Será que tem talento aqui nessa foto? Não. Não, ó. Olha. Meu Deus. Meu Deus. Alguém segura ela. Ela vai cair. A pressão dela é baixa. Tem que apoiar. Nossa. Ela tem várias caras, né? E nenhuma é boa pra tirar foto. 750 páginas. Se ela tiver em 5. Nossa, essa revista vendeu. Queria ter acesso. Olha. Tira uma foto aí, senão. É tanto botox que a cara dela nem mexe. Vou confessar que eu queria botar um botox. Porque assim, ó. Se eu faço assim... Em breve, gente. Não quero ter rugas. Mas... Ela é toda natural, né? Ai, como ela não tem ruga nenhuma, gente. Nossa, acreditem. Na fábula da ascensão. De Michu. Um trem refinado. Não. Nessa boquinha de chupa uva é que me mata. Ó. Por mim, já deu. Preciso de transfusão de sangue de Maria Bonita depois desse vídeo. Aliás, eu já tenho, né? Por isso que eu tive a coragem de vir aqui passar por isso. Ou... É pacto. Não. Vamos tentar adivinhar aqui. Ou é pacto. Ou é... Contrato bom, né? A Mama Cris falando assim, olha. Minha filha é competente. Não. Pode constar. Menina alta. Esforçada. Desde pequena que ela quer ser modelo. Aí corta pra ela fazer no corpo mole. Ah, se bem que ela ainda faz, né? Mas lá no episódio aqui que eu tava tentando levar ela pra aula, né? Pra aprender a desfilar. Ai, não, Breno. Você fica cobrando que ela é modelo de passarela. Que ela tem que desfilar melhor. Ela é de foto. Por que que então? Todas as fotos que eu analisei aqui. Não tem nenhuma que salva. E olha que a gente viu diferentes contextos. Diferentes marcas. Diferentes produções lá dos ensaios. Por que que tudo tá uma merda? Será que é porque... Ai, não. É que a pretensão dela é ser modelo fotográfica. Ah, não. Mas é que o fotógrafo, né? Até quando vocês vão continuar passar pano com uma menina chechelenta que não se esforça? Ela é apenas uma nepo baby. Que se desmodelo, mas assim, é só pra ter alguma coisa. Pra ela continuar relevante na mídia. Por que? As Kardashian precisa disso. Já basta o Rob que aposentou. Ela vai vender meia? Não vai. Porque a mama Cris não tem que aceitar isso, não. Ela tem que botar os filhos pra trabalhar. Não é à toa que aqui, ó. Nenhum sal no corpo tá aqui fazendo contrato. E eu sei desmotivar. Ai, que eu não sou capaz. Você é cristal. Sua vida é valiosa. Vai fazer uma coisa melhor do que essa menina. Por favor. Tá bom? Muito obrigado pela sua companhia. E eu te espero no próximo vídeo, neném. Bye. 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 Bye.